Olá, amigos da Boc News TV. Nós estamos iniciando agora mais uma edição do Jornal em Foque. E no dia de hoje nós estamos recebendo, com muito prazer, o diretor executivo da Agen, Agência Metropolitana, o engenheiro Hélio Hamilton Vieira Júnior, que durante muitos anos presidiu a Coab Santista. É, portanto, um especialista em habitação, uma das prioridades e um dos grandes desafios da nossa região metropolitana. Ele vai falar sobre esses desafios, sobre essas prioridades e também fazer um balanço dos seus primeiros quatro meses à frente da Agen, que é o braço executivo do Condesb, o Conselho de Desenvolvimento da região metropolitana da Baixada Santista. E, nesse sentido, eu gostaria de começar essa entrevista com o engenheiro Hélio, falando exatamente sobre habitação, tendo em vista que ele é um especialista na matéria. E nós sabemos que o déficit habitacional e moradias populares na nossa região metropolitana é muito elevado. É da ordem de 100 mil moradias. E, nesse sentido, engenheiro Hélio, o que é que tem sido feito pela Agen, pelo Condesb, pelo governo do Estado e também pelas prefeituras, no sentido de amenizar essa dramática realidade com relação à falta de casas populares na nossa região? Muito obrigado pela sua presença, engenheiro Hélio. Isso. Muito obrigado a você, Chico Lascar. Eu agradeço a oportunidade à Boquerão News e ao contrário que você nos dá mais uma vez para divulgar o trabalho e a preocupação e os planos que a Agência Metropolitana da Baixada Santista tem aqui para a região. Muito bem. E com relação à habitação em especial? Exatamente. No caso da habitação, ele é um dos eixos do Plano Metropolitano de Desenvolvimento Estratégico. Um plano aprovado no ano passado, pelo Condesb, que nós pretendemos agora transformá-lo em lei. Isso é uma novidade. Deve ser adaptado às exigências do Estatuto da Metrópole, a legislação federal, enviado à Assembleia Legislativa, após todo um procedimento local de audiência. Isso é uma boa notícia. E transformado em lei para que a gente possa alcançar também essa relação interfederativa em relação a recursos, inclusive, através dessa adaptação. Mas um dos eixos é a habitação de interesse social. Nós retomamos um pouco esse trabalho. Temos ali o nosso companheiro, o Rachid, que nos ajuda muito com a gerência da CDHU na região. Ele hoje coordena essa Câmara Temática. Ele é vice-presidente do Condesb também. Então, nós retomamos com bastante força esse trabalho na área habitacional daquilo que a gente entende que seja o mais importante para que a gente pode colaborar. Hoje, é muito forte o aspecto da regularização fundiária. Porque, nos momentos de crise, se você não tem recurso, e mesmo quando você tem recurso, é muito mais ágil, é muito mais interessante você, de repente, consolidar famílias em regiões onde é possível consolidar. Então, nós vamos regularizar a terra, regularizar loteamentos, regularizar conjuntos, permanecendo com aquelas famílias em locais onde você, naturalmente, não tem a questão do risco, da inundação, dos deslizamentos e tudo mais. E até, a tua pergunta foi muito importante, nós já fechamos, junto com a Cidade Legal, com a Secretaria de Habitação, um encontro regional justamente para tratar de regularização fundiária. Mas, também, eu não sou um bobo nem nada, a ideia é fortalecer isso também, porque o governo federal acenou com a possibilidade de recursos para a consolidação dessas residências. Então, nós temos na região, agora, que fazer uma conta, geral, daquilo que a gente pode realmente utilizar em regularização, mas só pela nossa experiência anterior na Coalho, a gente pode se dizer que, praticamente, em Santos, nós temos mais de 3 mil unidades. E você gastaria muito menos. Então, nós temos todo o anel do DIC, com certeza, no Guarujá, em Praia Grande, em São Vicente, você tem vários setores que poderão receber, de repente, uma intervenção mais rápida e mais econômica. Mesmo em tempos de crise, em geral, porque nós temos uma crise econômica, o governo federal sempre informa que a situação é crítica, a situação é muito difícil, e, nesse aspecto, recursos para habitação têm faltado ultimamente. Houve um corte significativo, inclusive, no programa Minha Casa Minha Vida. De onde viriam esses recursos? Então, justamente por isso, porque é um recurso muito menor. Não é um recurso para uma consolidação de uma moradia. Então, você tem residências, você, com 3, 4, 5 mil reais, você coloca a questão hidráulica e elétrica, a iluminação e resolveu o problema. Você tem um construcar caixa, estando regularizado, ele tem acesso a outros instrumentos de financiamento, com valores menores, com juros mais baixos. Então, seria uma forma muito interessante de tentar fazer girar um pouco essa roda. E não teria o custo da terra, o custo do solo. Por isso, daí... Exatamente. São áreas da União, são áreas passíveis de regularização, de desapropriação, enfim. O senhor acredita que isso se encaminhe rapidamente? Acho que é mais uma ferramenta que a gente tem, mais um eixo dentro da habitação, tendo em vista aquilo que você colocou. Os recursos foram praticamente cortados. Eu costumo dizer que vem a conta gotas. No governo do estado, a mesma coisa, a maioria das intervenções no estado de São Paulo, ela é município, estado e União. E os três sofrem, então, o conta gota geral. E os municípios também não têm. Mas é uma boa iniciativa. O que se espera é que tenha êxito no sentido da regularização fundiária, que também é fundamental no sentido da habitação popular. Agora, engenheiro Hélio, uma outra questão que eu queria lhe colocar é a seguinte. O senhor está completando quatro meses à frente da Agen, que é o braço executivo do Condéle. Que balanço o senhor pode fazer nesse período de início da sua gestão? Bem, nós chegamos numa oportunidade da vigência da lei federal do Estatuto da Metrópole, que fortalece as regiões metropolitanas, fortalece e garante a governança interfederativa, coloca a questão do agrupamento de municípios com um poder natural para decidir sobre ações, o que se chama de funções públicas integradas, em que ele tem, então, essa autonomia. A primeira motivação foi observar que havia um encaminhamento bastante interessante na questão de resíduos sólidos dentro da agenda. E a gente, observando aquilo, fizemos o máximo esforço e conseguimos alcançar, aproveito para agradecer os técnicos da região, Itanhaém, Santos, Guarujá, o empenho da prefeita Antonieta foi fundamental, e os parceiros do Comitê de Bacias, da região. Nós alcançamos lá cerca de R$ 800 mil para poder fazer de recursos do fundo, do FEIDRO, do fundo do Comitê de Bacias, para fazer, então, esse plano de resíduos sólidos. Plano de resíduos sólidos, qualquer plano que a gente possa elaborar agora, não é um plano para ficar numa gaveta. A gente está pedindo a elaboração de planos que determinem e apontem o que deve ser feito e a condição de análise de viabilidade econômico-financeira, etc., para que aquilo possa ser executado. Isso em uma votação ao Condésbio, a essa pactuação dos municípios para que se execute naquele formato. Então, no caso do lixo, do resíduo sólido, e aí todo esse eixo do resíduo sólido da construção civil, até o que mais se puder pensar, nós estamos em um estado crítico na região. Já passou da hora, então nós não podemos abrir mão dessa oportunidade de estabelecer qual é o formato, vamos dar essa nova destinação e tratamento para esses resíduos. Então, a gente espera que mais, talvez ao redor de um ano, licitação foi aprovada agora, esse mês, abrimos a licitação, então, início do ano que vem, a gente tem um trabalho e assim, aos poucos, podemos apresentar alguma solução. Isso é muito importante no caso da região. O outro aspecto é o monitoramento do plano de desenvolvimento estratégico. Você lança um plano e está lá lançado e daí. O monitoramento está avançando, porque ele começou, estava começando na gestão anterior, enfim. É isso, foi um plano terminado e aprovado na gestão anterior. É um plano que não existe nenhum semelhante no Brasil e a gente tem que valorizar isso. Para valorizar, nós temos que fazer um monitoramento, um acompanhamento. Então, já na próxima semana, a gente abre os envelopes para a contratação, para terminar um processo de licitação, se tudo correr bem, para a contratação já de empresa que possa fazer esse monitoramento, que não é um monitoramento simples. São todos os dados estatísticos da região, envolvendo todos os eixos presentes no plano. Você que nos vê aí, pode entrar no nosso site. É interessante observar lá o... Olha o site. O agen.sp.gov.br. Agen.sp.gov.br. Aquilo nem é nenhum ícone, é uma bandeira que está lá do plano metropolitano. Pode clicar e é bastante... Acesso é bastante interessante. Então, esse monitoramento vai dizer, olha, o que nós estávamos pretendendo fazer na habitação, poxa, não fizemos. Mas não vamos fazer isso. Era pensado até 2020, não fez. Então, começa a apertar e a ver qual é a solução, para onde vai. Saneamento, olha, se estava previsto tal e tal ação. Mas por que não aconteceu? Olha, o Estado não veio, a União não veio, o problema é ambiental. E você vai fora as estatísticas todas, desde a questão de escolaridade, de saúde, enfim. Isso tudo a gente pretende colocar em uma plataforma georreferenciada. Ou seja, a gente sabe também os problemas localizados. No mínimo, a gente consegue chegar bairro a bairro. Então, depois, aí à frente, a gente consegue chegar quadra a quadra, que seria bastante avançado também. Sem dúvida, esse monitoramento é fundamental para que o plano possa dar certo. Porque senão será mais um plano entre tantos outros planos que a região tem recebido e tem elaborado ao longo das décadas. Agora, Engenho Helio, uma questão que preocupa muito as prefeituras e também o Estado, exatamente aquilo que a GEM e o Condesby podem disponibilizar de recursos para a realização de obras. Mas para isso, é preciso que essas verbas, que são contribuições mensais de prefeituras e também do Estado, sejam exatamente depositadas. E, ao que se sabe, algumas prefeituras estão em atraso, estão em débito com essa contribuição para a GEM, para o Condesby, para a realização de obras nos seus respectivos municípios. Qual é a situação, qual é o panorama em relação a isso? Procede essa informação de que várias prefeituras estão em débito? Sim, algumas prefeituras estão em atraso e outras com débitos bastante anteriores, de um período razoável. O que acontece é que nós temos ainda algum recurso composto por todos eles, que a gente está ainda utilizando. Um deles, a gente deve buscar recurso agora para o plano de mobilidade, plano regional de mobilidade urbana. Esse de monitoramento já foi aprovado também, um milhão e duzentos e tanto. Vamos ver com quanto é que sai a licitação. A gente espera que seja um valor compatível. Então, recursos novos para alguns municípios terem acesso, infelizmente, não poderão ter, porque a exigência é pagamento em dia e você recebe o seu recurso. Mas eu vou dar exemplo, eu não vou citar nome, natural, a página é uma página da agência, é uma página transparente, os dados estão lá. Todos os dados estão, os devedores, a lista dos devedores. Essa lista está na www.agen.sp.gov.br. O que nos deixa preocupados é que se o município, que eu vou dar o exemplo agora, depositasse um milhão e quatrocentos, ele tem acesso a quase oito milhões. Sim. Então, o que eu tenho dito assim, foi o seguinte, paga de alguma forma isso. Paga para receber quatro vezes mais. Prepara um ou dois ou três projetos para a gente analisar, ver se tem o aspecto metropolitano, enfim, aquela questão toda. E vamos avançando nisso. Hoje você, daqui a quatro meses, tem o que pagar com esse projeto, com essa ideia, você tem um recurso que, hoje, com a dificuldade que está, de recurso, um milhão para aqui, dois milhões para lá, três para lá, ou sete para alguma coisa maior. Agora, já que o senhor fica constrangido de informar quais são os municípios em débito, mas isso certamente o semanário Boc News vai trazer, com certeza, na sua próxima edição. Mas dá para dizer quais são os municípios que, pelo menos, estão em dia, porque esses merecem ser citados. Algum município em dia ou não em nenhum? Nós somos só nove, né? Nós somos só nove municípios. É mais fácil, se eu estivesse em Campinas, se o senhor tem 30, 40, não daria tempo, né? São municípios que têm dificuldade, inclusive, no seu... No seu dia a dia mesmo, né? Na sua rotina, na sua máquina. São municípios que estão inscritos no CADIN, por exemplo, no cadastro, na de implante e tudo mais. Mesmo que ele, hoje, faça o pagamento para a GEM, ele não pode alcançar esse recurso. Então, o que acontece? Ele está paralisado, né? Então, nós temos dificuldade aí com esse... Mas tem gente em dia? Tem gente em dia, tem gente em dia. O município de Santos, por exemplo, está em dia, eu imagino. Sim, sim. Algum atraso é normal, né? Algum município, dois, três meses atraso. Isso é normal. Agora, o que eu estou dizendo é daqueles que já há mais tempo não pagam. Mas o que fica interessante é isso. Você tem municípios que podem acessar seis milhões, oito milhões, por conta de depositar um e meio. E não depositam e aí perdem o dinheiro a essa verba, né? Que é importante. É uma verba que, afinal, são os próprios prefeitos, em reuniões no Condesco, em reuniões com a GEM, que determinam a aplicação desses recursos. Quer dizer, exatamente onde é mais importante. Daí é fundamental que o município procurasse acertar essa situação. Você colocou bem a questão dos recursos, a GEM e tudo mais. Eu tenho dito isso, né? Não é uma discussão dentro do governo do Estado ainda, mas o que seria o nosso avanço, aprovando essa questão toda de adaptação ao Estatuto da Metrópole, mas é que a gente começasse a trabalhar um orçamento programático regional. É mais interessante para acompanhar, é mais interessante, portanto, também para controlar, para a gestão desses recursos. Me parece mais interessante. Lógico que a nossa estrutura seria um pouquinho diferente. Mas esse seria um avanço bastante... Porque você pega os investimentos... Os municípios concordariam? Um orçamento programático regional? Sim, veja, nessas funções que a gente chama de funções públicas e integradas, não é nenhuma questão de querer ou não. É muito mais prático, é mais econômico fazer isso de uma forma única. Quer dizer, o saneamento aqui para a nossa região, ninguém tem dúvida que é muito mais interessante ter um saneamento para os novos municípios, uma empresa que faça isso, do que cada cidade cuidando da sua... É que muitas vezes, isso alguns prefeitos entendem que isso implicaria na perda de autonomia. Não, o lixo, nós estávamos falando, o resíduo sólido, que cidade que vai dar solução sozinha? Não vai dar, não vai ter onde depositar. E economicamente, não é viável você montar uma plataforma de tratamento em cada cidade. Isso é claro, nem é possível, por quantas as restrições ambientais, enfim, que nós temos. Então, é outro ponto. Então, a água já foi, o lixo está vindo. A mobilidade urbana, contar os dias. Eu certamente vou estar vivo para ver isso. Toda a região, nove municípios integrados, porque não é possível... Aliás, transporte é o que integra a função de uma região metropolitana. Então, não podemos ter uma região metropolitana sem um transporte metropolitano. Então, se nós tínhamos, enquanto governo, algum milíndio de avançar um pouco mais nessa discussão, a partir da legislação federal, isso fica muito mais fortalecido, fica mais fácil de você. Porque já há um entendimento do Superior Tribunal Federal a respeito dessa questão. Inclusive, para resumir, a análise é a seguinte, e a gente já vive isso aqui, você põe votação no convércio, quem é a favor da instalação, do tratamento nesse formato e nessa localidade do tratamento de lixo. Seis respondem que sim, três respondem que não, acabou, venceu e vai ser feito ali, ponto final. Então, quer dizer, é uma questão de uma pactuação, ninguém vai trabalhar no formato de contradição, tudo mais. Você tem uma série de ações, mas são dois aspectos para a nossa região. Mas tem que ser democrático. Tem que ser um processo democrático. O que fica bastante claro. E o outro aspecto que a gente está retomando, eu tive duas reuniões com o DRS, o dirigente regional aqui de saúde, o doutor César, é buscar um pouco essa, começar a conversar um pouco sobre a questão também da integração, da gestão da saúde na região. Porque nós temos um parque... Aliás, é a grande preocupação da população o lado de segurança, né, Gênero? Sim, sim. Segurança é um problema maior, a gente pode até conversar um pouco aí. Porque tem uma cobrança grande aí da comunidade, dos prefeitos com razão, do vídeo monitoramento. Sim. Que veio um avanço muito forte até 2013, 2014, e depois ter um problema aí de... Mas essa verba, muito dessa verba, dessa contribuição era para isso, até para o vídeo monitoramento. Quer dizer, para ajudar as prefeituras na questão da segurança agora. Se as prefeituras também não contribuem, fica difícil. Então, hoje, por exemplo, é grande. Está ampliando o parque de Cana, Santos, né, tem um... Na próxima lá, a reforma não é só ali de beleza, é uma reforma também. No passo, tem um centro de operação sendo trabalhado e tudo mais, né, de controle operacional. E tem a En, Bertioga tem alguma... Então, eles estão... Cada um trabalhando um pouquinho. Só que o que acontece? Passou ali da divisa, morreu, né? Você não tem... Então, não adianta, muito. Quer dizer, você... Vamos dizer que o crime não tem fronteira, né? Não tem. Você atravessou, então, você teria que ter um controle. E é isso que a gente buscaria nesse... No formato... Quer dizer, mas o que acontece? Esse é um orçamento regional, né? Está planejado, está estudado, está desenhado, tudo como é que tem que ser. As câmeras que fazem a leitura, que eu sempre troco o nome delas, viu? Mas é que faz a leitura de placas. É um instrumento fantástico. Fantástico de... Mas tem que estar integrado, né? Tem que estar integrado em toda a região. Olha, engenheiro Hélio, o senhor sabe, esse tema é vastíssimo, nós teremos muito mais a conversar. Inclusive, até já deixo aqui um convite para que o senhor volte para falar especificamente sobre segurança e saúde, que são as duas principais preocupações da nossa região metropolitana, como de resto em todo o Brasil. Mas nós somos limitados pelo tempo. E estamos chegando ao final, passa muito rápido. Gostaria de agradecer muito a sua presença, engenheiro Hélio, aqui no Jornal em Foque. Eu que agradeço, a sua disposição, o sucesso. Muito obrigado, ao engenheiro Hélio Hamilton Vieira Júnior, que é o diretor executivo da Agência Metropolitana, que é o braço executivo, é o braço que realiza as obras do Converge, o Conselho de Desenvolvimento da região metropolitana da Baixada Santista. Muito obrigado pela atenção, pela audiência. Estaremos de volta em breve com mais uma edição do Jornal em Foque. Até lá. Legenda Adriana Zanotto Tchau Legenda Adriana Zanotto